Música Curtiram minha caneca? Esse café é um café nicaragüense, da hora! Bem-vindo a mais um vídeo nesse canal! E se você estiver se perguntando por que eu coloquei o vídeo do drone voando por cima do campo de beisebol, é porque dá pra voar daqui de casa, dá pra voar por cima do campo de beisebol. No comecinho do vídeo aqui... No comecinho do vídeo aqui eu vou estar ensinando a fazer a transição Luma-Fei, feita no Adobe Premiere Pro. Música Esse tutorial vai ser menos de um minuto, depois do tutorial continuamos com nossa programação normal nessa bagaça desse canal. Primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher dois clipes. Primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher dois vídeos. O primeiro que eu escolhi aqui é quando eu estava filmando um casal em Orlando. Música O segundo vídeo foi no final desse vídeo, eu coloquei a câmera em cima de um corrimão e deixei a câmera fazendo um timelapse da cidade. Música Eu escolhi esse segundo porque ele tem bastante contraste entre o céu e os prédios. Você vai cortar a parte do segundo vídeo onde a transição encerra, você vai arrastar o segundo vídeo pra cima do primeiro vídeo. Aí você vai, em efeitos, você vai procurar Gradient Wipe, vai estar na parte de transições. Você vai clicar e vai arrastar em cima do segundo vídeo. Na barra de efeitos Gradient Wipe onde está dizendo Transition Completation. No começo do vídeo você vai clicar no reloginho pra iniciar o novo keyframe. No começo você vai digitar assim e apertar Enter. No final você vai apertar 0 e vai apertar Enter. E quatro linhas abaixo isso está dizendo Invert Mask, você vai clicar aí. E é isso aí, o efeito está pronto para ver como é que ficou. Se o efeito estiver muito pesado pro seu computador, você vai arrastar no começo desse vídeo, vai apertar I. No final do vídeo vai apertar O. Aí você vai em Sequence, Render Effect Into Out. E o computador vai fazer uma nova versão que fica mais leve pro computador poder ver esses efeitos. Bom, eu achei que eu ia fazer um vlog hoje e hoje eu vou no grupo de jovens. Eu já fiz uma porrada de vídeo no grupo de jovens, eu não quero que o vlog fique assim repetitivo. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. É isso aí, se você gostou da dica, dá um likezinho. Se você quer ver mais, se inscreve no canal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Valeu, tchau. Tchau.